Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! Esse é mais um que não quer ficar de fora do interessante mercado dos carros com proposta aventureira. Mas no caso dele, com todo o charme de um Mini, estou falando do novo Countryman. Para quem conhece bem os modelos da Mini, sabe que hoje não é nenhuma surpresa compará-los a modelos bem maiores. Que o diga o Countryman, que já era o maior da linha e que agora em sua nova geração ficou ainda maior. Esta é a segunda geração do Mini Countryman. Então esqueça o compacto tradicional Mini, pois nesta versão ele tem medidas dignas de carro médio. O espaço entre eixos, por exemplo, que nele é de 2,67 metros, é quase o mesmo do sedã Corolla, que tem 2,70. Em todo caso, é esse um dos seus compromissos. Espaço de verdade para 5 pessoas e com todos os diferenciais de um Mini. No Brasil, chegou em maio passado nas configurações Cooper, Cooper S e Cooper S All For, este último com tração integral. Outra novidade envolve o conjunto motor e câmbio, agora com duas opções, distribuídas entre as três versões. A versão de entrada Cooper é equipada com o motor 1.5 turbo gasolina de 3 cilindros e 136 cavalos. A transmissão é automática de 6 velocidades. Nas outras duas versões, utiliza o motor 2.0 turbo de 4 cilindros, também movido a gasolina, mas que gera 192 cavalos de potência. E com ele, a transmissão é automática de 8 marchas. Essa sim, uma receita que muda bem a personalidade deste Mini aventureiro e preparado para a família. O Countryman, mesmo maior e mais pesado, mantém a característica esportiva dos Mini, mais arisco e prazeroso de guiar, inclusive na versão com motor 1.5. É bem equipado também desde a primeira versão, com volante multifuncional em couro, bancos com ajuste elétrico, ar-condicionado digital, entre outros. Na versão do meio, ganha bancos revestidos em couro, teto solar panorâmico e rodas de 18 polegadas. Na Cooper S All4, além da tração integral, as rodas são de 19 polegadas, o volante traz aletas para trocas manuais, tem central multimídia com tela de 8,8 polegadas, head-up display, câmera de ré e suspensão adaptativa. Uma proposta interessante, bem servido de segurança e sensações ao volante, certamente, mas por um preço um tanto salgado e que o coloca em certa desvantagem com seus concorrentes diretos. Mas a aposta, sem dúvida, é na exclusividade de poder andar com um autêntico Mini. Agora vamos mergulhar no universo do automobilismo. Você já parou para pensar como as equipes da Stock Car administram o uso dos pneus de seus bólidos? Assunto para o Auto Mais Racing. Dentro da variedade de estratégias da Stock Car, um item específico merece muita atenção. É o limite no número de pneus disponíveis para cada piloto. Essa é uma das maneiras que a categoria tenta manter os custos o mais baixo possível, que é limitando os jogos de pneu. O pneu, na nossa categoria, é um dos insumos mais caros. Durante uma temporada a gente quase gasta mais com pneus do que com o aluguel do motor. O pneu é importado. A gente está falando aí em média de 6 mil reais. Jogo. Para controlar esses gastos, o regulamento estabelece para todos os pilotos a cota máxima anual de pneus novos. São 84 pneus por carro e cada carro tem o seu pneu lacrado, ou seja, eu não posso intercalar o pneu de um carro com o outro. Toda vez que um carro de Stock Car vai para a pista, a Pirelli e a CBA sabem exatamente quais pneus ele está utilizando. O controle é feito na saída de box por meio deste código de barras. É como se cada pneu tivesse uma identidade. É isso que garante que ninguém fuja das regras. Não pode usar o pneu do coleguinha e não pode extrapolar o limite previsto para cada etapa, que é bem pequeno. Primeiro que a gente não tem muitos pneus durante o final de semana, são muito poucos pneus que vêm para um final de semana de corrida. A gente recebe seis pneus novos por carro, isso é um jogo e meio, e usados são mais dez pneus, são lacrados, e a gente tem que fazer com dezesseis pneus, ou seja, quatro jogos, todo o planejamento do desenvolvimento do fim de semana. Esse número é ainda mais impressionante se a gente considerar a vida útil de um pneu de competição, que é de mais ou menos 120 quilômetros, o equivalente a um treino. A gente tenta poupar o máximo possível, dosar o acelerador, usar o acelerador o mais progressivo possível para que esse pneu não distracione, e assim ele não gaste muito, porque a gente não pode estragar esse pneu de jeito nenhum. Em algumas pistas você tem que tomar cuidado em pontos de treinagem também, talvez você tenha que treinar um pouquinho mais cedo do que o normal, e o principal é o piloto ter a sensibilidade da temperatura do pneu, né? Se o pneu, quanto mais ele passa da temperatura ideal, maior o desgaste é, né? Quando a temperatura passa dos três dígitos, a gente já começa a ficar um pouco preocupado. Quando o pneu está ali entre 85 e 100, é o ponto ideal dele, mais do que isso, está muito no limite para passar do ponto, sabe? Como já deu para perceber, esse esforço para preservar os pneus precisa ser coletivo, envolvendo tanto os pilotos quanto os engenheiros da equipe. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Olha, primeiramente você tem que ter um acerto de carro muito bom, né? Para que não desgaste o pneu, porque o piloto sozinho não consegue fazer isso. Precisa muito de um carro equilibrado para que a gente não gaste o pneu durante a corrida. Obviamente, quando o piloto está no carro, o trabalho é todo dele, né? Fora do carro, a equipe tem que trabalhar com esse piloto para fazer um carro que seja realmente cauteloso com os pneus, né? E principalmente antes da corrida, a gente trabalha bastante no acerto do carro, tentando melhorar o carro para um ritmo de corrida. A gente tenta, logicamente, deixar o pneu um pouco mais em pé, sem abusar de muita cambagem, né? Talvez um pouquinho mais carregado de downforce, porque é um pneu que vai deslizar um pouco mais, com a rigidez da suspensão um pouco menor, um pouco mais macio. O carro transferir um pouquinho mais, entendeu? E para ver se isso tudo está fazendo efeito, existe um monitoramento diário, que é de forma manual mesmo. Essa raspagem que os mecânicos fazem nos pneus, traz informações fundamentais para a equipe. Normalmente a gente raspa para poder medir os furinhos, que já, para a gente saber o desgaste que ele tem, Esses furinhos são todos padronizados, a profundidade dele, então a gente vai medindo conforme ele vai desgastando, vai diminuindo a profundidade para a gente saber justamente quanto ele tem ainda de borracha para poder usar ou não. E é claro que não são só as equipes que ficam de olho no comportamento dos pneus. A gente junta todas as informações vindo aqui da Stocar para depois desenvolver o melhor pneu para... Pneu comercial, né? Para os nossos consumidores, para o nosso público. O pneu é o que faz o carro, é o que faz ser verdade todas as mexidas que a gente faz ali de asa, de altura, de cambagem. Só funciona por causa dos pneus, então a gente tem que ter sempre o maior controle possível. Na etapa de Curvelo, os pneus resistiram muito bem às temperaturas de quase 30 graus. Júlio Campos esteve na briga pela Poliposition pela terceira vez consecutiva. E no domingo, pontuou nas duas corridas. Foi o que permitiu a ele subir para o décimo lugar no campeonato. Esse é um carro que, indiscutivelmente, pode se orgulhar por fazer parte da história de milhares de brasileiros. O Volkswagen Gol. Aliás, falando em milhares, ele atingiu outra marca de respeito. Certo, Bene Gomes? O Gol é um ícone da Volkswagen do Brasil, não há dúvida. E agora ele acaba de registrar outra marca histórica. Atingiu 8 milhões de unidades produzidas por aqui. E olha, isso faz dele o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado da história da indústria automotiva brasileira. Mesmo distante da liderança de vendas no Brasil há mais de três anos, condição que ocupou por exatos 27 anos consecutivos, o Gol segue fazendo história. Basta observar as diferentes versões rodando pelas ruas e estradas de todo o país. Do primeiro Gol L, apelidado de batedeira por causa do motor 1.3 refrigerado a ar herdado do Fusca, veio também a famosa família, com Voyage, Paraty e Saveiro. Depois, muitos, mas muitos momentos para comentar, como o Gol GTI com motor AP 2.0, o primeiro com injeção eletrônica no país. O Gol Bolinha da segunda geração. A tecnologia Total Flex em 2003, até chegar à última grande mudança em 2008. É, mas agora em 2017, prestes a receber nova geração e novo posicionamento no mercado, o bom e velho Gol cravou outro número forte em seu currículo. 8 milhões de unidades produzidas, representado por um Gol Trek na cor branca, feito na fábrica de Taubaté, São Paulo, local onde a marca organizou uma merecida comemoração, com presença de trabalhadores, fãs, imprensa e o presidente da Volkswagen do Brasil e América Latina, David Powers. Com tantas unidades produzidas, é claro que o Gol reúne estatísticas curiosas. Por exemplo, ainda é disparado o modelo mais produzido do mercado nacional. É o líder em exportações. Dos 8 milhões produzidos, 1 milhão e 400 mil foram vendidos em outros países. E para se ter uma ideia do que representa a quantidade de modelos Gol fabricados até hoje, saiba que se os 8 milhões fossem enfileirados, seria possível dar uma volta ao mundo. Ou seja, líder ou não, é fato que vai ser difícil surgir um candidato que supere o Volkswagen Gol e seu currículo invejável. Isso sem considerar a chegada da nova geração, coisa que os fiéis fãs do Gol esperam com muita expectativa. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo, www.automaisestore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br. Agora o automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido! Tchau! 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 E aí Tchau! Chegou o maior casca grossa da história. All-new L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR Depois de meses gerando burburinho no mercado O EcoSport 2018 foi devidamente apresentado e está chegando por aqui O Benen Gomes mostra pra gente Apesar de ter mudado pouco no visual, manter o mesmo espaço interno E até o estepe na tampa traseira pra dar alguns exemplos O novo EcoSport está bem diferente, estrategicamente atualizado Para enfrentar os muitos concorrentes que tem hoje E também com muita vontade de voltar a liderar este segmento A Ford tem uma baita missão pela frente Tudo bem que o EcoSport foi o responsável pelo nascimento deste segmento Lá no começo dos anos 2000 Mas muita coisa mudou de lá pra cá E como mudou? Apesar de manter a mesma plataforma O EcoSport se modernizou muito Em especial pela ótima oferta de equipamentos E mais, fez isso sem puxar tanto o preço lá pra cima Por fora, as maiores alterações estão na dianteira Faróis maiores, nova grade, com tons diferentes para cada versão E com controle ativo Ela se abre e fecha para ajudar na economia de combustível Mas é dentro que temos a maior mudança Está mais encorpado com novos bancos e acabamento melhor trabalhado Sim, ele subiu alguns degraus e está nitidamente mais requintado Entre os destaques, há o sistema multimídia SYNC 3 Que tem tela de 6,5 ou 8 polegadas dependendo da versão Compatível com Android Auto e Apple CarPlay Outra boa novidade diz respeito aos novos motores e transmissões Nas versões SE e Freestyle, entra o novíssimo 1.5 Flex de 3 cilindros e 137 cavalos Um projeto global da Ford que estreia no EcoSport Ele poderá ser acompanhado da transmissão manual de 5 marchas Ou da também nova automática de 6 velocidades Na versão topo, a Titanium entrou o 2.0 Flex de injeção direta de combustível Já conhecido do Fox, que garante belos 176 cavalos de potência Nessa configuração, a transmissão é sempre automática de 6 marchas Sem dúvida, uma nova realidade para o EcoSport A Ford também apostou na evolução da segurança do EcoSport Que, preste atenção, traz de série desde a primeira versão 7 airbags, controle de estabilidade com sistema anti-capotamento Assistente de partida em rampa e piloto automático Nas configurações superiores, há ainda câmera de ré E sistema de monitoramento de ponto cego Com alerta de tráfego cruzado, entre outros Tudo isso ainda com um bom apoio dos preços Que a Ford garante, não são promocionais de lançamento Então vamos colocar um pouco mais de diversão no molho Semana passada, conferimos o Marcha a Marcha Com o estiloso Range Rover Evoque, certo? Pois hoje, é a vez de saber como ele se saiu Na volta rápida com o Marcelo Santana Vamos pra pista! Essa aqui é a versão HSE Dynamic O motor é um 2.0 turbo a gasolina Com injeção direta e todo feito em alumínio São 240 cv de potência e 34.6 kgfm de torque 186.000 e acabou a pista 183 km por hora de velocidade final Foi bem a Range Rover Bom galera, e a semana passada você conferiu aqui toda a matéria Sobre o Range Rover Evoque Dynamic Muito bacana o carro, né? Muito interessante Agora vamos ver o comportamento dele na volta rápida Na pista de Interlagos Será que vai rolar? Bora! E vamos lá, abrindo a volta rápida aqui no circuito de Interlagos Já em quinta marcha, bem baixo 170 180 E freia forte Quarta, terceira Agora contornando o S do Senna Terceira marcha, bem baixo Uh! Vai lá na Zebra do outro lado Quarta marcha Acelerando tudo Terminando o sol a 140 150 E quinta marcha, bem baixo 5.160 5.500 170 175 E freia forte Quarta Terceira Uh! E a SUV Sai rebolando a Range Rover Bem baixo Quarta marcha 130 140 140 Quinta marcha Chegando no Laranjinha Agora tá uma freadinha Joga a quarta Escorrega É que o controle de tração não deixa ela escorregar Deixa até um limite Opa! Traseira tá escorregadinha Segura de novo Terceira marcha Chegando no pico de impacto Guarda Terceira Segunda Uh! Agora no mergulho 70 Agora terceira Segundinha E vamos lá Começar a ladeirona da junção Vamos lá Carregando velocidade Em terceira 6.000 giros 100 km por hora Quarta marcha Pé cravado 120 5.500 130 6.000 giros 140 6.500 Quinta marcha Pé embaixo 160 5.000 170 5.500 179 180 Acabou a pista Agora é a hora da verdade Como será que o Evoque vai se posicionar no nosso ranking, hein? Alguma sugestão? Com o tempo de 2 minutos 22 segundos 312 Ele assume o terceiro lugar Vale lembrar aqui Que os carros que já estão no ranking automais Tem perfis totalmente diferentes A ideia é mostrar mesmo o comportamento deles numa fugidinha do uso comum Range Rover Evoque Dynamic Olha, realmente um carro muito interessante, de beleza Eu acho um carro muito bonito, de design Toda a tecnologia que tem no carro muito bacana O controle de tração é bom até demais Então é muito bom pra uma pessoa que vai usar esse carro no dia a dia Na estrada, nas ruas Muito ruim pra um cara como eu Que tá acostumado a andar com carro de corrida piloto Ou seja, esse controle de tração Não me deixou usar tudo que o carro pode proporcionar Pra mim faltou um pouquinho Eu queria mais a pegada Sentir o carro escorregando nas quatro rodas E isso é uma coisa que ele não deixa você fazer Que por um lado é muito bom Até porque é bom fazer isso Uma pessoa que tem habilidade com esse preço pra isso Bom galera, mas é isso Gostei muito do carro Um belo brinquedo Vamos embora pra próxima Valeu, é nóis O Auto Mais de hoje termina aqui Mas você já sabe Pode seguir curtindo outros vídeos E ainda mais notícias exclusivas Preparadas pela equipe do Auto Mais É só fazer a sua inscrição agora Em nosso canal no Youtube Auto Mais Oficial Ah, e acesse também o nosso site AutoMaisTV.com.br E antes de irmos embora A gente deixa você dar uma espiadinha No que teremos no próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis Aqui na TVR Ou o seu programa de automóveis Ou o seu programa de automóveis